sociais, no mês passado, dizendo que deveria ser permitido atropelar motociclistas. Ele, além disso, estava a mais de 160 km por hora na avenida. Tinha uma câmera no carro dele para registrar tudo isso. Ele ultrapassou o sinal vermelho. Por todos esses elementos, esse caso está sendo conduzido agora pela delegacia de homicídios. Esse motorista está foragido. Aconteceu o acidente, ele saiu ileso e correndo do local. Mas a justiça decretou a prisão preventiva dele. E detalhe, esse motorista acumula quase R$ 8 mil em multas e a maioria dessas multas é por excesso de velocidade. Vamos ver a reportagem. Após prisão decretada, a expectativa agora é de que a qualquer momento, Juan Ferreira de Oliveira, suspeito de matar um motoboy em João Pessoa, se apresente na central de polícia. O suspeito que deve responder pelo crime de homicídio tem quase R$ 8 mil em multas de trânsito. E a maioria delas por excesso de velocidade. Até agora, por tudo que se já coletou, ele entra aí no homicídio simples. Sai direto para a carceragem, aqui deve passar os 14 dias antes de ir para um presídio e cumprir a prisão preventiva. Exatamente. A polícia também aguarda o resultado dos laudos da perícia. Todo esse material vai ser enviado para o laboratório de DNA e requer um tempo hábil para os exames de DNA dos vestígios. Mas o meu laudo, em relação à potência do veículo, sairá em 10 dias. O advogado de acusação, que representa a família do motoboy, pede que Juan Ferreira seja preso após a sua apresentação à polícia. Ele será preso em virtude da sua própria desídea com a vida alheia. Ele cometeu uma desídea, cometeu um crime e fugiu. Fora agiu em ato deliberado de se furtar a aplicação da lei penal. Então, para esses casos, a justiça estabelece que é preciso prender. A irmã do motoboy morto espera que a justiça seja feita e que o caso não caia no esquecimento. Mas eu quero que a justiça seja feita. Que não seja só mais um caso, né? Mas um pai de família que morreu em um acidente, que saiu de casa para trabalhar, morreu. E passou na mídia, todo mundo em cima, fazendo reportagem. Depois de uma semana, abafa tudo e não resolveu em nada. Eu quero que seja resolvido e que a justiça seja feita. Kelton Marques foi sepultado sob forte comoção de amigos, familiares e de um cortejo de motoboys nesse domingo em Bahia. O motorista que provocou a colisão, Juan Ferreira de Oliveira, dirigia a mais de 160 km por hora no momento da batida. E infelizmente, nesse fim de semana, muitos... ... O que é isso?